E aí, maluquete, que é grave, né, vagabundo? E aí, maluquete, que é grave, né, vagabundo? Pra todos tem a sua vez e a minha chegou Eu vou a mil nas baladas, e não dá nada O que você falta, o que você é só de ser pra gostar Um bombadeio, lata, vibra, viro a esquina De Cadillac, Black ou White, terror da vicinha Se distorcer, ensurdece só os comentários Se eu virar lata, cão de rua, solto no asfalto Nos grave, teme, taradão, levanta vestido Abro as portas, vagabunda, quer trepar comigo De viatura, ó, sonzão, clipe, tele, irmão As big chroma, refletindo as luzes do xenon Banco, recaro, number one, prato e hotstar O kit rosca, suspensão, tá pronto, é só separar Se o diabo veste prada, meu carro veste grave Arranca o seu telhado, dispara o salário Compira nesse som, que o grave é do bom Sente só um beijo, almeza logo esse som Os mangas, mina tens, só hotstar invadiu Rap nacional nos cara preta, explodiu É problema, é não escutar, que toca no terror A TOT tem a sua vez, e a minha chegou Eu vou a meu na esbalhada, e não dá nada Os posos faltam no bolso, é só de ser mais gostado Vem na cena, cheguei, estilo na moral As boas vindas para mim, abre a boca, fala mal Carrão tunado, nitrox, dando uma de avião Faro xenon, pra ter um pouco da sua atenção Grave e explode, ela vem dizendo que se vende De Nike Black, ela se perde, no brilho das corrente As danadinha tá no esquema, se você tiver na mal Os dog lá te faz barulho, o cat faz miau Crass levarão, e não se ganha, como no Street Fight Por enquanto, eu sigo no sonho do Midnight Carreta é massa, pois é, até disfarça Um dia desse, vou fazer você perder a graça Falando, pira nesse som, que o grave é do bom Sente só o peso, aumenta logo esse som Os mano e as mina tem, só hot está invadido Rap nacional nos cara preta, explodiu É problema, é nós que tá aqui, toca no terror Pra todos tem a sua vez, e a minha chegou Eu tô a meio, não é esmalhada, e não dá nada Mas expondo o sol, todo post é só de ser pra testar Vem disparada na BR, vejo só o brilho A luz do sol, nas cromada, tipo reluzido Viro destaque na cidade, popularidade As partezinha vem no rastro, cheiro da maldade Os alto bate fi, fico sem respiração Eu gosto mesmo disso aqui, chama atenção Descontração pra playboisada da CSB Test drive nas novinha que já quer meter Conhece tudo, Kama Sutra, ela se sinua De barriguinha bronzeada Descontração pra playboisada da CSB Deus te deixou